Presidente da República, José Ramos Horta preocupa com a produção da Ilara Nebemenos e alerta para o governo que investe em uma casa e o setor produtivo. Presidente da República, a preocupação é durante o lançamento do produto Rádio Ronyavaridade Sanulo e a Salão Igreja Catedral Dili e a Terça Firane. Ramos Horta observa que o Timor-Leste continua a dependência do produto importado e a produção do rádio menos cada dia. Também é manifestado o alerta ao NAB Ministério da Agricultura no Pescas a total orçamento, onde o investimento no setor produtivo e o Timor-Leste. ... A gente vai ver a política de nós. A gente vai fazer o procedimento agora, em 2024. A gente vai fazer o procedimento do Ministério da Agricultura. A gente vai fazer o apoio e o ferido para a agricultura. A gente vai fazer o apoio da 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 agricultura.